E é assim que você faz para congelar o visto por último do WhatsApp. Então, para começar, o que você precisa fazer é, primeiramente, acessar o aplicativo do WhatsApp no seu dispositivo. Então, meu aplicativo já está aqui aberto na tela inicial. Nessa tela inicial, agora o que eu vou fazer é clicar no menu três pontinhos. Então, eu vou selecionar esses três pontinhos aí do lado direito aqui na parte de cima da tela. Quando eu clico nos três pontinhos, abre essa aba na parte lateral. E agora eu vou clicar aqui em configurações. Selecionou a opção configurações. Agora, o que você vai fazer é clicar nesse segundo botão aqui, privacidade. Então, selecionou aí, privacidade. Você vai ser direcionado para uma nova tela. E a gente vai acessar aqui essa primeira opção, visto por último e online. Então, aqui no campo, quem pode ver meu visto por último, a gente vai selecionar a última opção, ninguém. Se você quiser ter um pouco mais de privacidade também, aqui no quem pode ver quando eu estou online, a gente vai marcar mesmo que visto por último. Dessa forma aí, fazendo essas configurações, o que você vai fazer é bloquear aí o acesso do seu visto por último. Então, os seus contatos aí, né, ou qualquer pessoa aí que esteja conversando com você no WhatsApp, não consegue saber aí qual foi a última vez que você utilizou o aplicativo. E quando a gente marca aqui, mesmo que visto por último na parte de baixo, você consegue também bloquear o seu online. Então, a pessoa não consegue ver quando você está usando, né, quando você estiver aí utilizando o aplicativo. Então, o online some ali, né, da barrinha de cima ali. Então, a pessoa realmente não sabe que você está online. Então, a pessoa realmente não sabe que você está online.